E pois bem, para falar sobre a segunda-feira de Orquídeas e Suculentas promovida aqui pela DEMA de Matão, estou aqui com a presidente da entidade. Virginia, chegando mais um evento dessa feira e toda a renda desse evento vem aqui para a assistência das pessoas que vocês atendem. Sim, esteve, essa feira vem em boa hora para a DEMA, só uma segunda que estamos fazendo e a renda, de toda a renda, 10% vem para a DEMA, que para a gente, 10% da situação que nós estamos, independentemente do que vender, já é um grande negócio para a DEMA. Agora, Virginia, me fala uma coisa, como é que foi o primeiro evento, como é que você está a expectativa para esse segundo agora, terminou a pandemia, as pessoas com menos medo de ir às ruas por conta de não se contaminarem pelo vírus. Olha, o primeiro evento surpreendeu, foi muito bom, o pessoal de Matão abraçou o evento e estamos contando, Esteve, que agora o segundo evento, eu creio que ainda vai ser melhor, o pessoal viu a qualidade das flores, né, que veio e eu acredito que o pessoal vai, tem que abraçar essa causa mais uma vez pela DEMA. Como é que funciona? O orquidário vem aqui com as plantas, né, o orquidário lá de São Carlos, né, aí vende, 10% das vendas vem para vocês, é isso? Sim, é o orquidário recanto de São Carlos, ele é bem conhecido, o pessoal até, ele revende bem, o pessoal daqui de Matão, né, e eu acredito que dessa vez vai ser melhor do que a primeira. E levando em consideração, na Virgínia, que o matonense gosta de orquídeas, de flores em geral, mas principalmente de orquídeas, né? Olha, a orquídea é uma flor maravilhosa, quem começa com uma hoje tem mais de 30 dentro de casa, porque vira um vício, né, a orquídea é suculenta, né, eu conheço muita gente que faz, que trabalha só com suculentos, mas é ótimo, viu, Esteves, eu acredito que dessa vez, Matão vem para cá, vamos abraçar a DEMA mais uma vez, a DEMA precisa do povo de Matão estar junto com ela. Regina, falando em pessoas que frequentam aqui, né, quantos são os assistidos hoje? Por semana, agora, a gente está com 42 pessoas sendo assistidas pela DEMA, né, então, para a gente é muito gratificante, cada um que vem aqui, realmente são atendidos com carinho, saem daqui contentes, sabe, hoje a DEMA serve um café da manhã, para todos os pacientes que vêm aqui, então, deixa a gente, sim, mais, bem mais contentes, saber que está conseguindo fazer um pouquinho mais pelos pacientes. E cada um que vem aqui com deficiências diferentes, né, uma das outras, né? Sim, todos com deficiência diferente, a DEMA trabalha mais com a parte neurológica de cada paciente, né, então, a gente vê a evolução de cada um. Fisioterapia também? A fisioterapia, a principal aqui é a fisioterapia. Então, deixa o convite para as pessoas, né, prestigiarem mais esse evento, né, a segunda-feira de Orquídeas, promovida aqui pela DEMA, será nesse próximo final de semana, né, sexta, sábado e domingo, nisso? Sim, vamos aqui, né, fazer o nosso convite, Matão, região, né, que a onda TVM chega, é bem grande, né, então, vamos estar vindo, vamos estar indo no ginásio de esporte, décimo que o Zine, no ginásio, salão de festas do ginásio de esporte, vamos estar contando com a presença do povo de Matão, que eu sei o quanto o Matão é solidário, né, para estar ajudando as entidades. E a DEMA, nesse momento, precisa do apoio de cada um. O local é bem ali do lado do Campo de Bote, né? Do lado do Campo de Bote, é do lado do Adelino Bordinhol, né, a gente vai colocar uma faixa grande, vai ficar bem visível lá, vamos lá, pessoal, vamos ajudar a DEMA. Sexta, sábado e domingo, das nove até às... Sexta, sábado e domingo, das nove às dezoito horas, podendo esticar um pouquinho mais, enquanto tiver gente lá, a gente está nos atendendo. Até o último cliente. Até o último cliente, com certeza.